Chamei ela as amiguinha pra fazer a sacanagem Chamei ela as amiguinha pra fazer a sacanagem Bate, 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 bate Bate a bunda com vontade Bate, 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 bate Bate, 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 bate Bate a bunda com vontade Bate, bate, Felipe atualizações LM do grave, compadre Isso, cachorro do doibidão Bate, 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 bate Bate, 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 bate Bate, bate Escuta a parada Chamei ela as amiguinha pra fazer a sacanagem Arromba produções, tem que respeitar Chamei ela as amiguinha pra fazer a sacanagem O momento é seu, filha Vá, 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 é Bate, 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 bate Bate, 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 bate Bate a bunda com vontade Bate, 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 bate Bate, bate, bate Bate, bate, bate Bate a bunda com vontade O momento é seu, filha Você que tá no pareidão aí, ó Bate, 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 bate Bate a bunda com vontade Bate, 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 bate Bate, 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 bate Bate, 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 bate Bate, bate, bate Buda com vontade, bate a bunda com vontade Soneca, maluquinho som Escuta a parada, chamei ali as amiguinha pra fazer a sacanagem Dei o whisky, dei o whisky Já chamei elas amiguinha pra fazer a sacanagem Dei o whisky, vá, 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 vá Bate, 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 bate O momento é seu, filha Bate a bunda com vontade Bate, 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 bate Bate, bate, bate A bunda com vontade Bate, 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 bate Bate, 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 bate